Então, pessoal, no Brasil, dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, tanto no homem quanto na mulher, o câncer mais incidente, ou seja, mais frequente em ambos os sexos, é o de pele e não melanoma. Depois, nas mulheres, o mais incidente é o câncer de mama. E nos homens, depois do de pele e não melanoma, é o de próstata, que é o foco desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Câncer de próstata. Então, assim, se você tem familiares que tiveram câncer de próstata de primeiro grau, irmãos, pai, avô, tanto paterno quanto materno, e tem pelo menos 45, 50 anos, já pense em procurar um urologista para começar o seu rastreamento de câncer, certo? O câncer de próstata é mais frequente com avançar de idade, com avançar da idade, né? 65 anos, 60, então ele é mais prevalente nessa idade. Só que ele é muito negligenciado, principalmente pelos homens, né? Quando se trata de fazer acompanhamento médico, há uma negligência bem maior do que do lado das mulheres, certo? Esse ano, eu tive um caso aqui, e a gente conseguiu rastrear e diagnosticar um câncer de próstata. Já é um paciente meu de algum tempo, eu já havia pedido para ele o exame de PSA, e encaminhado ele para o urologista, porque ele já se enquadrava na faixa etária, né? Do rastreamento de câncer de próstata, e ele não fez. Aí ele voltou esse ano numa consulta comigo, e por um motivo aqui da minha área, né? Vascular, e eu perguntei para ele se ele havia feito o exame que eu pedi e tinha procurado o urologista. Ele falou que não. E dessa vez, ele já chegou com hematúria, já chegou com uma sonda vesical de demora. O que é hematúria? Hematúria é sangue na urina. Então, ele chegou com uma bolsa de coletora de urina, né? Com uma sonda vesical de demora, e tinha sangue puro na bolsa. Aí ele falou que tinha procurado o urologista, e ele orientou passar a sonda, que ele estava com dificuldade de urinar, que pode ser um dos sinais do sintoma de câncer de próstata. E daí ele começou a fazer o acompanhamento. Foi diagnosticado com câncer de próstata, foi operado. Felizmente, tudo evoluiu bem, ocorreu bem. E ele já está num momento mais tranquilo, certo? A cirurgia foi feita com sucesso. O tumor foi retirado com margens cirúrgicas adequadas. E ele está bem. Mas, assim, poderia ter sido um caso que não tivesse dado tempo de operar enquanto o câncer estivesse localmente na próstata, certo? O problema de todos os cânceres é quando ele se dissemina. Ele deixa o lugar primário, o órgão primário, que é o foco, e vai para fazer metástases, que a gente fala. Quando ele sai do sítio primário e vai para outros órgãos, outros tecidos, né? Então, esse que é o grande problema da não detecção precoce do câncer, que aí a gente aumenta mais a mortalidade dos pacientes. Então, assim, não é só novembro, não é só outubro, não é só agosto, não é só setembro. Então, o ano todo, o importante é você lembrar, você consultar e fazer o acompanhamento e, se possível, a detecção precoce para evitar problemas maiores, né? Dificuldades maiores, uma doença mais grave, procedimentos cirúrgicos mais extensos ou até mesmo só paliativo, quando já não tem muito a esperança de cura, certo? Então, a intenção dessas campanhas é isso, é a detecção precoce, tá bom? Então, pessoal, no Brasil, dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, tanto no homem quanto na mulher, o câncer mais incidente, ou seja, mais frequente em ambos os sexos, é o de pele e não melanoma. Depois, nas mulheres, o mais incidente é o câncer de mama. E nos homens, depois do de pele e não melanoma, é o de próstata, que é o foco desse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos lá.